E aí, Matheus, o que você achou do filme? Achei muito bom. É engraçado e divertido. Qual foi o nome que você gostou mais? Do Gavião. Gavião? É, o filme, na verdade, assim, o trailer pode vender o filme de uma forma meio diferente do que ele entrega, na verdade, né? Porque no trailer eles mostram só o dia a dia ali de cada cachorro depois que o seu dono sai de casa e de repente você pode pensar que é só isso o filme. Mas eu acho que não, eles foram além, eles precisavam entregar uma história realmente. E eles foram beber na fonte mais fácil que é a do Buddy Movie. A do filme de amizade. Nem Toy Story, né? Nem Toy Story. Ou seja, na verdade, agora a Illumination Entertainment, né? Que é a divisão de animação da Universal Studios, tem o seu Toy Story. Com certeza. Com certeza. Esse filme, pelo menos pra mim, já é um clássico imediato da animação. Não tem dúvida. Não tem. É sensacional. O filme, ele é engraçado do começo ao fim. Quem tem animais vai se identificar de uma forma inacreditável. Se você tem ou já teve animais, você vai se identificar de uma maneira inacreditável. Eles conseguem traduzir pra animação de uma forma tão simples o que é ter um animal de estimação. Não assim, só da questão de você estar cuidando de um bichinho e tal. Mas assim, aqueles momentozinhos que hoje pra gente é rotina, você chegar em casa e o cachorro ruim vir fazer uma festa pra você. E aqui eles fazem de um jeito que, tipo, ele te mostra essa realidade, só que eles botam aquele maizinho que vai te fazer cair na gargalhada. É mesmo. Você já assistiu esse filme? Em casa. Em casa. Se você tem animais de estimação. É claro que eles tiveram que contar uma historiezinha. A história envolve o Duque, que é esse cachorrão aqui, e o Max, que é esse outro bonitinho aí. É um bacê, né? É tipo um bacê, né? Eu não sei qual é a raça dele, não. E esse gigantão, na verdade, o que é? A história começa, o Max, ele é o cão principal da história, ele é o narrador principal da história. É o bacê do Dantomelo. É o Dantomelo, né? É o Dantomelo. Pois é. E chega um corpo estranho na casa, que é dublado pelo Tiago Abravanel. Isso. Inclusive, devemos falar aqui, assista esse filme dublado. Dublado. Não tem dúvida. Não vai atrás do legendado, porque assim, não vai ser a mesma coisa. Não vai. Sinceramente, arrebentaram na dublagem. É isso que acontece quando você não precisa chamar só global, ou só atorzinho da modinha pra fazer youtuber. Apesar de que tem até uma global, mas você nem sabe o que é ela. Você não sabe o que é ela. Ela tá a Taverneck. Ela é a gatinha. Mas ela é... A gatinha não, a cachorrinha. A cachorrinha, por exemplo. E ela tá com uma voz diferente. É, mas você não... Tanto faz. São atores. São. São pessoas que sabem trabalhar com a voz. Pois é. Entendeu? Diferente de um youtuber qualquer que bote da modinha só pra... Vou vender. É. Vou botar alguém. Não. Não precisa. Entendeu? Cara, a gente tem um elenco de dublagem no Brasil, que é sensacional. Inclusive, eu queria dar um destaque aqui... Aqui, pro nosso amigo Mário Monjardim, que tá com seus quase 90 anos. É mesmo. E o véio arregaça, véio, nesse filme, que é inacreditável. Ele faz um cachorro paraplégico. E aí, cara, tudo bem? Tô. Tá bem? Paraplégico. É, sensacional. O véio arrebenta. O véio, olha... Cara, sensacional. Eu me diverti como há muito tempo eu não me divertia. Não, ele vai ver esse vídeo aqui, porque ele, quando eu passei com ele, ele falou assim, ó, tô dublando lá o desenho dos cachorros. E eu quero que você me fale depois dos cachorros. Não, e na hora que ele aparece, já vai um... Olha! Porra! Sensacional. É muito bom, muito bom. Só porque eu fiquei esperando ele mandar um case assim, né? É, faltou um case assim. Faltou um case assim, mas é porque o papel não tem nenhuma intervenção de susto. Não tem, não tem. Então ele não conseguiu colocar essa, mas... Ele botou o diabo e tava de volta. O diabo, o diabo, o diabo, olha! Tem Mônica Rossi também. Tem Mônica Rossi. Tá sensacional. Sensacional, como a gata. Como a gata. Velho, as cenas da gata. Quem tem gato em casa, velho? É aquilo. É aquilo, cara. Sério, eu não tenho como dizer qualquer outra coisa desse filme. A animação é assim, fofíssima. Você fica com vontade de ter os bichos de pelúcia desse filme. É mesmo, com certeza. Você fica com vontade de botar mais um cachorro, um gato e um periquito dentro de casa. E assim, ele tem uma mensagem bonitinha. Tem, tem. Não é só a galhofa pela galhofa. Não, não. Tem um antagonista que é sensacional, que eu acho que é melhor a gente não falar. Não, não, velho. Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir esse filme, vale muito a pena. Por isso que tá fazendo sucesso. Agora tá explicado o sucesso, né? Agora tá explicado o sucesso. Nos Estados Unidos. Exatamente. Ele tá lá em topo das bilheterias, sempre. Olha, é um dos grandes filmes desse ano. Com certeza, mas com certeza. A melhor animação desse ano. Eu achei também. Sinto muito procurando Dory, mas esse ano a animação das férias é perdas. É isso aí, sem dúvida. O filme estreia dia 25 de agosto. Matheus, qual sua nota de 0 a 5? 4. 4. Matheus tá com o coração duro de pedra. Eu vou dar 5,5. Eu também dou 5, não tem jeito. É 5 pra ele. Continua com 4? Vou dar 4,5 pra Leonardo. Ah, é, tô lá. Leonardo. Ah, é? Você se comportou, Leonardo. Então, beleza. 4,5, 5,5. E é isso aí. 5,5 não. 5,5. Bota aí. 5,5. 5,5 não vale, pô. 5,5 vale é pra um monja. É um meio de lambuja pra ele. Pior que é meio. Pior que é meio. É isso aí. É isso. Pior que é meio de lambuja pra ele.